Vistas e a polícia alemã travam uma queda de braço em torno de uma vila abandonada. Como pano de fundo da disputa, a resistência ao uso de combustíveis fósseis na batalha pelo clima. Veja na reportagem de Cristiane Ramalho, correspondente da Deutsche Welle, nossa parceira na Alemanha. Uma grande operação policial foi montada para desocupar o vilarejo de Lützerrat, no oeste da Alemanha. O local foi ocupado por ativistas do clima, que construíram barricadas e casas nas árvores. Eles querem impedir a demolição da área, que será usada para extração de carvão. Em dois dias, a polícia já retirou centenas de manifestantes, mas eles resistem. Os últimos moradores do vilarejo já haviam deixado o local. Com a guerra da Ucrânia, a Alemanha parou de importar o gás barato da Rússia e voltou a investir em carvão, um dos vilões do aquecimento global. Agora, o governo deu aval para a empresa de energia, a RVE, explorar a área. A Alemanha quer desativar gradualmente todas as suas usinas movidas a carvão até 2038. Mas no estado onde fica o vilarejo, isso será antecipado em oito anos. O ministro da Economia e do Clima, Robert Haberck, do Partido Verde, ambientalista, justificou a autorização frente à crise energética. Mas seu partido deve sofrer um desgaste junto ao próprio eleitorado. No próximo sábado, está prevista uma grande manifestação no local, que deve contar com a jovem ativista Greta Thunberg, estrela da luta contra a mudança climática. Cristiane Ramalho, correspondente da Deutsche Welle de Berlim, para o Jornal da Cultura. Seja vagando para o Jornal da Cultura.